Fala, galera! Hoje vim ensinar a como fazer esse vídeos. Vá pra Play Store e pesquise CHK-CND. E venha nessa área. Instale ele. Depois abra. Clique ali. Depois clique ali. Depois adicione o vídeo que tem o som que quer. Espere. Corte na parte que quer. Espere de novo. Depois vá ali. Depois clique ali. Escolha uma foto. Clique em Foto de novo. Agora clique ali. Selecione outra foto. Se quiser outro estilo, clique ali. Selecione algum. Se quiser modificações, clique ali. Vá em Glee. Backroom e a imagem do fundo. E o outro você já sabe. Se quer Bic, clique ali. Coloque o level que quiser. Se querem colocar Flas, clique em Ali. Coloque em Qualquer. E pronto. E pronto. Então só foi isso. Espera o que tinha gostado e tchau. Esqueça e precisa clicar em Exportar Vídeo. Tchau.